Não é difícil lembrar, mas é difícil esquecer Tudo que vivi com você, é grande o sofrimento Eu já não sei se eu aguento Mas o meu remédio é o tempo, não entendi o que fez Você agiu feito louca Mas não penso em voltar, já tô partindo pra outra A fila andou, não dá mais pra você Não me deu valor, mas foi difícil esquecer O que rolou na nossa relação Eu já formatei este meu coração A fila andou, não tem mais pra você Não me deu valor, mas foi difícil esquecer O que rolou na nossa relação Eu já formatei este meu coração Não é difícil lembrar, é mais difícil esquecer Tudo que vivi com você, é grande o sofrimento Eu já não sei se eu aguento Mas o meu remédio é o tempo, não entendi o que fez Você agiu feito louca Mas não penso em voltar, já tô partindo pra outra A fila andou, não tem mais pra você Não me deu valor, mas foi difícil esquecer O que rolou na nossa relação Eu já formatei este meu coração A fila andou, não deu mais pra você Não me deu valor, mas foi difícil esquecer O que rolou na nossa relação Eu já formatei este meu coração Alô Marcos Lima, compositor, essa pedrada é sua Não entendi o que fez Você agiu feito louca Mas não penso em voltar, já tô partindo pra outra A fila andou, não tem mais pra você Não me deu valor, mas foi difícil esquecer O que rolou na nossa relação Eu já formatei este meu coração A fila andou, não deu mais pra você Não me deu valor, mas foi difícil esquecer O que rolou na nossa relação Eu já formatei este meu coração Música do meu parceiro Val Alcântara Vamos junto parceiro Portal do Arrocha Centraldasofrencia.com.br Eu não esperava isso de você O que eu te falei foi da boca pra fora Você aproveitou momentos de fraqueza Aí foi embora E deixando o meu coração Despedaçado do sofrimento Vivemos muitos momentos bons Eu não entendo Nem a bebida quer me consolar Mas porque você me fez jurar-se amor Agora só me faz chorar Eu hoje estou sensível Eu hoje estou sensível Que se eu ver um beijo de novela eu choro Oh meu Deus do céu tenha pena de mim E hoje eu perdi a mulher que eu adoro Nem a bebida quer me consolar Mas porque você me fez jurar-se amor Agora só me faz chorar Eu hoje estou sensível Que se eu ver um beijo de novela eu choro Oh meu Deus do céu tenha pena de mim E hoje eu perdi a mulher que eu adoro Eu hoje estou sensível Que se eu ver um beijo de novela eu choro Oh meu Deus do céu tenha pena de mim E hoje eu perdi a mulher que eu adoro Quem é? Quem é? A pegada diferente Alô Everson Faredão Estoura aí menino Jamil, famosinho de Araci Jussão, Rádio Cultura FM Canal Arrocha Music Portal do Arrocha Alô Bira do Piseira, meu parceiro Tamo junto Já que Ivi presente Esse cara é moral Centraldasufrencia.com.br E Sergedão Transminendo Uma pegada diferente Não aperte a minha mente Com suas histórias Se quer saber Onde eu estava agora Eu estava no bar Fui beber pra calvar Bebendo pra esquecer o que você me fez Brigou em praça pública com a minha ex Ela não interfere em nossa relação Você sempre age assim Você sempre age assim e perde a razão Você sempre age assim e perde a razão Não vou acreditar que você vai mudar Teve todo tempo pra pensar E o ciúme acaba com a relação Agora você vem chorando Pedindo meu perdão Agora você vem chorando Agora você vem chorando Pedindo meu perdão E pra cantar comigo Vou chamar Daniele Oliveira Obrigado meu amigo de tantas A pegada é diferente Não aperte a minha mente Não aperte a minha mente Com suas histórias Se quer saber Onde eu estava agora Eu estava no bar Fui beber pra calvar Bebendo pra esquecer o que você me fez Brigou em praça pública com a minha ex E ela não interfere em nossa relação Você sempre age assim e perde a razão Você sempre age assim e perde a razão Não vou acreditar que você vai mudar Teve todo tempo pra pensar Que o ciúme acaba uma relação Agora você vem chorando Querendo meu perdão Agora você vem chorando Querendo meu perdão Essa é mais uma composição De Nelson Dantas, compositor Só tem as pedradas Valeu, parceiro E essa é mais uma composição Do meu parceiro Central da sofrência Estação do Arrocha Quando eu tô na balada Ela olha nem pisca Se eu tô passando Ela levantar a vista Vai se bater meu carro Acho que é conquista Vem me amar Venha ser protagonista Quando eu passo na rua É uma troca de olhar Você não é ventania Mas pode me levar Olhou, gostou, levou Me leva pra tua casa E me chama de amor Olhou, gostou, levou Eu sou aquele gerro Que sua mãe sempre sonhou Olhou, gostou, levou Me leva pra tua casa E me chama de amor Olhou, gostou, levou Eu sou aquele gerro Que seu pai aprovou Vem cantar comigo Minha amiga Ingrid Bárbara Obrigada meu amigo Gedantas A pegada é diferente Quando eu tô na balada Ele olha nem pisca Se tô passando Ele levanta a vista Fazer parte meu carro Acho que é conquista Vem me amar Venha ser protagonista Quando eu passo na rua É uma troca de olhar Você não é ventania Mas pode me levar Olhou, gostou, levou Me leva pra tua casa E me chama de amor Olhou, gostou, levou Eu sou aquela nora Que sua mãe sempre sonhou Olhou, gostou, levou Me leva pra sua casa E me chama de amor Olhou, gostou, levou Eu sou aquela nora Que seu pai Que seu pai aprovou Gusta serrote O moral de serrolândia Galego sítio divulgações O moral de Aracid Divulga Quando eu passo na rua É uma troca de amor É uma troca de olhar Olhou, gostou, levou Olhou, gostou, levou Eu sou aquela nora Eu sou aquele gerro Que seu pai aprovou Olhou, gostou, levou Me leva pra tua casa E me chama de amor Olhou, gostou, levou Eu sou aquele gerro Que sua mãe sempre sonhou Olhou, gostou, levou Me leva pra tua casa Me leva pra tua casa E me chama de amor Olhou, gostou, levou Eu sou aquele gerro Que seu pai aprovou Te amar como eu Vai ser difícil encontrar alguém Que fica a todo instante Fazendo dengue Chamando o meu bem Vou ter que suportar Vai ser difícil pra você também Desapegar o voo Pra nossa relação Continuar bem Te amar como eu Vai ser difícil encontrar alguém Que fica a todo instante Fazendo dengue Chamando o meu bem Vou ter que suportar Vai ser difícil pra você também Desapegar o voo Pra nossa relação Amanhã Não vamos mais sofrer Alô, Evanilo Barreto Essa pedrada é sua, parceiro Tamo junto Tamo junto Quem é? Quem é? Quem é? A pegada diferente Te amar como eu Vai ser difícil encontrar alguém Que fica a todo instante Que fica a todo instante Fazendo dengue Chamando o meu bem Vou ter que suportar Vou ter que suportar Vai ser difícil pra você também Desapegar o voo Pra nossa relação Continuar bem Vou ter que suportar Vou ter que suportar Vou ter que suportar Se o nosso amor acaba Amanhã Não vamos mais sofrer Vou decretar o lockdown No meu coração Pra ver se desapega Um pouco de você Se o nosso amor acaba Amanhã Não vamos mais sofrer Alô, Galegocídio, divulgações O moral de Aracim Que é o Divulgações O moral de Camarçarei Divulga o homem Divulga o homem Rádio Web Folha Estação do Arrocha Portal do Arrocha Bebê do Coça Em Dias Dávila A galera dos Paredões Divulga as redondas Aí, menino E quando ela foi embora Eu chorei Eu chorei Eu chorei E foram tantas madrugadas Que eu bebi Sem ela Eu sofri Acabou com a minha vida Não consegui me segurar Pensei comigo Pensei comigo É só uma fase ruim Logo vai passar Mas perdi o sentido A razão e o chão Vendo sua mala Vendo sua mala pronta Aquela porta abrindo Nem olhou na minha cara E foi saindo E quando ela foi embora Eu chorei Eu chorei Eu chorei Eu chorei Eu chorei E foram tantas madrugadas Que eu bebi Sem ela Eu sofri Eu sofri E pra cantar comigo Vou chamar Meu parceiro Marlon Tales Banda Só não vale chorar Só não vale chorar Só não vale chorar Deixar comigo Gedontas A pegada é diferente E balutale E balutale Mas perdi o sentido A razão e o chão Vendo suas malas pronta E aquela porta abrindo Nem olhou na minha cara E foi saindo E quando ela foi embora Eu chorei Eu chorei Eu chorei E foram tantas madrugadas Que eu bebi Sem ela Eu sofri E quando ela foi embora Eu chorei Eu chorei Eu chorei E foram tantas madrugadas Que eu bebi Sem ela Eu sofri E quando ela foi embora Eu chorei Sozinho no quarto Perdido no tempo Curtindo a melhor fase Só em pensamentos Sem razão Sem poder reclamar E sem ninguém Pra deixar a culpa E solidão Em graça Essa que eu me encontro De apagar o passado E só deixar o ponto É você Que ela sempre traz Como se não Como se não tivesse Como se não tivesse Algo mais E que feitiço é esse Que tu me jogou Foi o mel da tua boca Que me lambuzou Broco Sei que vou morrer Apaixonado Sentindo falta Sentindo falta Do seu amor Sozinho no quarto Sozinho no quarto Perdido no tempo Curtindo a melhor fase Só em pensamento Sem razão Sem poder reclamar Sem poder reclamar E sem ninguém Pra deixar a culpa E solidão Que solidão Que solidão ingrata Essa que eu me encontro De apagar o passado E só deixar o ponto É você Que ela sempre traz Como se não Tivesse algo mais Que feitiço é esse Que tu me jogou Foi o mel da tua boca Quem me lambuzou Broco Sei que vou morrer Apaixonado Sentindo falta Do seu amor Que feitiço é esse Que tu me jogou Foi o mel da tua boca Quem me lambuzou Broco Sei que vou morrer Apaixonado Sentindo falta Do seu amor Que feitiço é esse Que tu me jogou Foi o mel da tua boca Quem me lambuzou Broco Sei que vou morrer Apaixonado Sentindo falta Do seu amor Estação da Rocha Galego Sítio Divulgações Isso é G. Dantas, menino A pegada diferente Isso é G. Dantas, menino A pegada diferente Nelson Dantas, compositor Essa música é sua Parceiro Tamo juntos Tento controlar as investidas Do meu coração E não deixar que viva E não deixar que viva De ilusão Pois no final Quem sofre Sou eu Sonha com uma garota Que nunca lhe deu bola Só porque conheceu Na escola Acha que pode Acha que pode lhe amar Garota Você está no meu radar Juro que vou te pegar Atenda o seu celular Vamos logo se encontrar Garota Você está no meu radar Juro que vou te pegar Atenda o seu celular Vamos logo se encontrar Não deixe que meu coração Viva de ilusão Não deixe que meu coração Viva de ilusão Tento controlar as investidas Do meu coração E não deixar que viva De ilusão Pois no final Quem sofre Sou eu Sonha com uma garota Que nunca lhe deu bola Só porque conheceu Na escola Acha que pode Lhe amar Garota Você está no meu radar Juro que vou te pegar Atenda o seu celular Vamos logo se encontrar Garota Você está no meu radar Juro que vou te pegar Atenda o seu celular Vamos logo se encontrar Não deixe que meu coração Viva de ilusão Não deixe que meu coração Viva de ilusão Alô chão boy Galego City Divulgações Que é o Divulgações Divulgou 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 Música de Júlio Nascimento Para tocar em todos os cabarets do Brasil Barriga Produções Barriga Produções Eu fui ao garimpo E deixei a minha mulher Ela entregou Seu amor Seu amor Pra quem quiser Eu estava trabalhando Trabalhei Com muita fé Arrumei muito dinheiro E mandei Pra minha mulher Ela foi gastar Com os homens Lá no cabaré Bebo Eu bebo mesmo Eu boto é pra beber E com meus amigos Eu bebo com prazer E com meus amigos Eu bebo com prazer Lady Anne Lady Anne Meu amor Lady Anne Eu te quero Meu amor Lady Anne Eu te peço Pra você voltar Volte meu bem Eu sei Que eu vou te perdoar Volte meu bem Eu sei Que eu vou te perdoar Dudu Portal Céu Isso é Bebo eu bebo mesmo Eu boto é pra beber Ah, 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 ah E com meus amigos Eu bebo com prazer E com meus amigos eu bebo com prazer Lady Anne, Lady Anne, meu amor Lady Anne, eu te quero You're my love Lady Anne, eu te peço pra você voltar Volte, meu bem, eu sei que eu vou te perdoar Volte, meu bem, eu sei que eu vou te perdoar Como é que não perdoa? Lady Anne, a dona do meu coração Volta, mulher, volta que eu tô te esperando Vem me fazer feliz, Lady Anne Alô, galera de todos os cabarets do Brasil Vamos relevar pra época com Júlio Nascimento Quem é? Quem é? Porque a Dalsiza aprontou comigo Fui só pensando em me derrotar Mas ela agora já pegou o castigo Vive sofrendo em bar em bar Esta é a Dalsiza A mulher que não tem coração Me iludiu pra roubar o meu dinheiro Só pra depois ela me deixar na mão Esta é a Dalsiza A mulher que não tem coração Me iludiu pra roubar o meu dinheiro Só pra depois ela me deixar na mão Hoje eu vivo aqui tranquilo Tenho carro, tenho tudo e até mulher E ela vive só sofrendo E ela vive só sofrendo Perambulando nas portas dos cabarets Esta é a Dalsiza A mulher que não tem coração Me iludiu pra roubar o meu dinheiro Só pra depois ela me deixar na mão Esta é a Dalsiza Esta é a Dalsiza A mulher que não tem coração Me iludiu pra roubar o meu dinheiro Só pra depois ela me deixar na mão O que a Dalsiza fez Pense que eu vou perdoar Oh, 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 oh Mas ela não é a Lediane Eu tive que aceitar O que a Dalsiza fez Fez que eu vou perdoar Oh, 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 oh Mas eu não sou idiota Pra mim te aceitar Hoje eu vivo aqui tranquilo Tenho carro, tenho tudo e até mulher E ela vive só sofrendo Perambulando nas portas dos cabarets Esta é a Dalsiza A mulher que não tem coração Me iludiu pra roubar o meu dinheiro Só pra depois ela me deixar na mão Esta é a Dalsiza A mulher que não tem coração Me iludiu pra roubar o meu dinheiro Só pra depois ela me deixar na mão O que a Dalsiza fez Pense que eu vou perdoar Oh, 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 oh Mas ela não é a Lediane Que eu tive que aceitar O que a Dalsiza fez Pense que eu vou perdoar Oh, 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 oh Mas eu não sou idiota Pra mim te aceitar Alcione Paredão Que é o Divulgações O Moral de Camaçarim Divulga o homem Divulga o homem